E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um Vlidjo, um Vlidjo! É, foi um Vlidjo! Pessoal, o vídeo de hoje é um aviso bem rápido pra vocês, é só pra falar que a partir deste vídeo, né, de agora em diante, até domingo na verdade, eu estarei no Rio de Janeiro. Isso quer dizer que vai ter os vídeos, eu não sei se eu vou conseguir programar 6 vídeos por dia, porque isso demandaria adiantar 18 vídeos. Eu sei que vai ter dois de GTA todos os dias, pelo menos, e é bem possível que tenham dois de, aliás, um de Rocket League pra cada dia, e também é possível que tenha um de Hário pra cada dia. Se eu conseguir, e talvez tenha um vlog, enfim, vai ter coisa, eu não sei, eu não sei, mas eu sei que vai ter menos conteúdo, provavelmente. Quando eu digo menos conteúdo, eu quero dizer desde o fato de eu estar fazendo menos vídeos, de eu não estar fazendo 6 vídeos por dia, até o fato de talvez, por exemplo, os vídeos de Rocket League não tenham duas partidas, tá? O que que eu vou fazer, pra onde eu vou, né, eu acho que eu já falei, eu vou pro Rio de Janeiro, e o que que eu vou fazer no Rio de Janeiro? Rolou, eu não sei se vocês sabem, a banda ForFan, eu sou muito fã da banda ForFan há alguns anos da minha vida, uma das minhas tatuagens é baseada numa letra de música deles. Então, assim, eu tenho realmente um passado bem, onde a banda ForFan, né, o ForFan foi realmente bem marcante na minha vida, e quando eles anunciaram o fim da banda, eu comecei a correr atrás de alguns shows de encerramento, eu não achei nenhum, e aí minha namorada achou o que seria o último show deles, que ia ser no Rio de Janeiro, ia ser no Circo Voador, né, que é o local onde eles gravaram aquele livro, acho que o DVD mais incrível da banda foi lá, e eles vão fazer uma despedida lá e tal, e seria o último show da banda. Aí, acho que convém, o DVD decidiu fazer uma turnê, e aí eles vão tocar agora em tudo que é cidade e tal, se eu tivesse esperado, talvez eu conseguisse algum show mais perto aqui de São Paulo, da minha casa, mas tudo bem, não é problema, porque vai ser insano, minha namorada, ela fez uma surpresa pra mim, ela comprou o show no Circo Voador, e não me falou nada, né, ela só comprou, e aí depois ela já chegou com tudo pronto e tal, então foi uma surpresa bem legal, foi um presente bem foda, porque eu sou muito fã dos caras, e eu sempre quis ir num show deles, e acabou que, mano, o único show que eu realmente quase fui, deu uma merda em cima da hora e tal, e eu lembro que eu fui num show do Charlie Brown, cara, pouco antes da morte do Chorão e tal, e do Champignon e tal, e foi um show muito foda na minha vida, e eu fui naquele show, e foi incrível, e eu saí de lá falando que eu queria ir em outro show deles, e do Charlie Brown, que eu também era muito fã, e não deu, né, porque o Chorão morreu e tal, e aí o Forfã ia fazendo show, e eu ia perdendo, e eu ia perdendo, e eu ia perdendo, e, mano, eu falei um dia, aliás, eu falei várias vezes, tipo, mano, já aconteceu alguma coisa com o Forfã, e eu nunca fui num show dos caras, tá ligado? E aí eles anunciaram o fim deles, tá ligado? Tipo, eles anunciaram que eles iam se separar e tal, enfim, eu completamente, eu entendo, acho que eles foram extremamente importantes na minha juventude e tudo mais, mas quando eles anunciaram o fim, eu nunca tinha ido num show deles, e os shows que eu tentei comprar já tinham esgotado os ingressos, então, realmente, vai ser um final de semana bem especial, pra mim, sabe, tipo, dos últimos, sei lá, posso dizer que dos últimos, quase 10 anos da minha vida, o Forfã esteve fortemente presente na formação do meu caráter como pessoa, então vai ser uma experiência bem legal, e eu, infelizmente, não vou ter tempo pra marcar um encontro com o pessoal do Rio, ou coisa do tipo, eu prometo que eu volto pro Rio algum dia, pra algum evento, pra fazer alguma coisa, eu tô louco pra ir lá, pra encontrar com vocês que gostam do canal aí do Rio de Janeiro, e eu volto, na real, no domingo, mas eu vou estar bem cansado mesmo, porque, assim, eu vou estar aquele, sabe aquele cansado de viagem? Então, talvez eu consiga gravar coisa no domingo, mas não é muito provável, tá, o mais provável, realmente, é que eu volte, tire o dia pra descansar, e na segunda-feira o canal volte com tudo. Mas vai ter os vídeos, então fiquem de olho aqui no canal mesmo assim, tá, tem aviso importante, tem um monte de coisa que vai acontecer esse final de semana, então fique de olho, e muito obrigado a vocês pela compreensão, espero que vocês tenham um excelente final de semana, e eu vou aproveitar esse final de semana pra descansar um pouquinho também, porque esse mês de julho foi bem puxado, jovens, então, acho que vai ser importante também pra eu voltar com algumas energias renovadas, e, aliás, muito bem renovadas, porque, como eu já tava falando, eu sou muito fã do Forfã, e sempre que eu tive um momento ruim na minha vida, eles me ergueram, e sempre que eu tive um momento bom, eu busquei escutar as músicas deles, sabe, tipo, cara, perto de, por exemplo, é engraçado, quando eu tava indo, tava acertando com a Rockets, no dia que eu fechei o contrato com a Rockets, eu fiz questão de ouvir, por exemplo, o Morada, o contrato que me levou pra E3, que é uma música foda do Forfã também, enfim, cara, eu tive uma história legal com os caras, então vai ser algo em questão de energia muito foda pra mim, eu espero realmente absorver bastante positividade nesse show, pra trazer pra vocês em forma de vídeo, em forma de conteúdo, beleza? Até isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, se alguém, se algum de vocês for no show do Forfã, do, do, do Circo Voador, me avise, quem sabe a gente não se trombe por lá, mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, espero que tenham gostado, abraço do Patof, até a próxima, e valeu!